Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Amanda, esse é o meu canal Livros e Afins e hoje eu tô aqui pra poder fazer resenha do livro Confesse, da Colin Hoover Esse livro vai contar a história da Album e do Owen Sim, a Colin Hoover adora fazer nomes diferentes Album, Album, eu nem consigo nem pronunciar o nome da menina Vou chamar de Album, como se fosse Album de foto, enfim Esse livro vai contar a história da Album e do Owen Os dois são jovens de 21 anos que se conhecem quando a Album tá passando na frente do ateliê do Owen e vê que tá presente de funcionário Daí ela acaba se candidatando porque ela tá presente de dinheiro também e aí ela trabalha pra ele nessa noite vendendo os quadros dele e até aí beleza E aí os dois começam a sentir uma ligação muito forte e tudo mais e querem se pegar e tudo mais Porém os dois tem passados complicados que vão atrapalhar esse envolvimento Envolvimento diferente eu ensino a vocês Ai meu Deus, juro que quando eu fiz o roteiro eu esqueci Na verdade eu acho que nem conhecia a música quando eu fiz o roteiro Então o envolvimento não foi proposital Isso aí Eu só vou falar isso porque realmente não dá pra falar muito desse livro porque pode ser spoiler Eu não quero estragar a experiência de ninguém E como eu fui ler sem saber muito eu prefiro manter assim para as outras pessoas também Esse é outro livro da Colin para fazer a gente ficar chocada apaixonada, frustrada e viciada Eu queria já há um bom tempo ler esse livro porque eu tinha a sensação de que eu ia gostar e realmente eu adorei A falar da escrita dessa mulher é chover no molhado Eu só digo que ela me prende nas histórias dela de uma forma absurda porque todos os livros que eu li dela eu devorei, gente Eu posso não estar gostando do livro Eu posso estar frustrada com os personagens Eu posso estar irritada com a história Mas eu vou devorá-la Rapidamente Engolí-la Todos os livros dela são assim É incrível Ela tem mágica na escrita Só pode Eu amei os personagens nesse livro Incluindo o cara O que pra mim é muito difícil nos livros da Colin Hoover Sério Se eu amei uns dois mocinhos dela foi Muito Eu tenho realmente problemas com os mocinhos dela A maioria das vezes Então eu fiquei muito feliz Mas muito feliz mesmo De ter gostado do Owen A Album é uma protagonista muito forte e verdadeira E eu realmente gostei muito dela Já o Owen é muito fofo e carismático O que me fez gostar muito dele também Com nenhum livro perfeito Inclusive os da Colin Hoover Eu tenho que dizer que eu senti falta de um pouco mais de desenvolvimento Porque tudo acontece muito rápido E isso acabou me tirando um pouco da história Isso fez com que eu não desse cinco estrelas pro livro Outra coisa que eu já esqueci de comentar Que eu tava pensando É que realmente tem umas pontas Que ficam um pouco soltas, sabe? Eu senti que a Colin Hoover Fez esse livro muito na correria Eu acho que ela teve a ideia Daí ela já quis colocar no papel E aí eu sinto que ficou tudo muito rápido Tudo muito superficial, sabe? Ela podia ter aprofundado mais Os livros dela são incríveis por causa disso Esse é um dos livros mais curtos que eu tenho dela Que eu li dela, na real Então eu acho que ela podia sim Ter desenvolvido um pouco mais Mas enfim No final das contas Eu gostei muito do livro Mesmo assim Agora vamos falar um pouquinho sobre a série de TV E eu não consegui assistir Porque não tem disponível no Brasil E eu não consegui achar legendada em nenhum site Infelizmente Olha, eu vou falar pelo que eu percebi pelo trailer E eu acho que vai ser fiel Mas vai ter algumas mudanças Mas eu não posso julgar Sem ter visto as atuações e tudo mais Mas eu não gostei da atriz Porque eu achei ela muito velha Ela não parece ter 21 anos Mas bom Eu espero conseguir achar essa série Em algum momento Pra assistir E com certeza Quando assistir Eu vou vir comentar com vocês Em algum vídeo de série Provavelmente Mas enfim Eu dou 4 estrelas e meia De 5 Pro livro Porque apesar de não ser perfeito Eu gostei muito dele Me envolveu muito E foi um ótimo livro Esse foi o segundo livro que eu li no ano Então eu gostei demais Porque eu comecei o ano já lendo muitas coisas boas Então eu fiquei feliz E é isso aí Bom, espero que tenham gostado do vídeo Se você gostou Clique em gostei Se inscreve no canal se não for inscrito E quiser acompanhar os próximos vídeos Comente o que quiser E não esquece de clicar no sininho Pra receber todas as notificações E é isso aí Muitos beijos E tchau E tchau